Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, menino? Por que será isso? Porque agora é hora de fofocar sobre Masterchef Brasil aqui no Viro Festa! E a fofoga de hoje é sobre o episódio dessa semana do Masterchef, que foi pesado, né, menino? Foi pesado, gente. Pra não parecerem Masterchef, parecia linha direta. Não é? Teve participante lá que cortou as duas mãos, foi parar na ambulância, gente. Que loucura foi essa? E teve até os jurados que mudaram a regra da prova, né? Pratos horríveis aparecerem ali na apresentação. A gente tem muita coisa pra fofocar, né? Muita, né? Então é aquele conselhão de sempre, a parte bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, bem, então. Bom, pra primeira prova dessa semana, os participantes tiveram que fazer filés com molhos clássicos do mundo, né? Falando assim, parece que é uma prova simples, mas obviamente a Ana Paula Padrão tinha uma discórdia na manga dela, né? Os competidores tiveram que escolher com quem eles queriam duelar, fazendo o mesmo filé com molho que o melhor vencesse, né? Exatamente, exatamente a mesma prova que tava rolando no Powercampo Brasil, né, gente? E exatamente o mesmo motivo ali pra dar as rusgas e ranços na galera, nos participantes, né? Porque quando você escolhe alguém pra duelar, na verdade você tá falando pra outra pessoa Ei, você, inútil, vem jogar comigo, porque eu vou ganhar de você, porque você é fraco, você não sabe nada, você é imprestável. Ai, eu adoro, é que é uma discórdia disfarçada, assim. Tipo, Ana Paula, nossa, vocês brigaram por causa disso, não era pra causar... Mas gente, pra quê? Porque não era a nossa intenção. Era só pra escolher quem ia jogar comigo. Uma coisa cultural, pode, relaxa, fica bem. Parece que nunca virou uma surteira. É, bem isso, bem isso. Mas a gente adora, porque a mimenta a relação de todo mundo e as frentes começam a aparecer cada vez mais. Na surdina, assim, né? Bom, e obviamente já rolou umas alfinetadas nessa parte, né? A Melina foi ali a primeira a escolher, por ela ter vencido a última prova na semana passada. E ela escolheu de cara a Mitico. Só que daí ela disse que, ah, eu vou escolher a Mitico porque a nossa cozinha é parecida, vai ser uma disputa igual pra ganhar. Ah, faça, milfafo! Que desculpinhas, farrapás. Escolheu o Mitico porque acha que o Mitico é ruim na cozinha, que ia ser fácil de ganhar dela. Você acha que vai escolher alguém que acha que a cozinha é parecida? Até parece que vai jogar justo, sim. E como ela conhece a cozinha da Mitico, sabe como é que é o armário, o azulejo da parede? Por que ela tá falando, essa menina, olho junto? Por que será, né? Que coisa louca. Bom, depois a gente teve o Rafael escolhendo a Parasquevi pra duelar, né? Sobre essa escolha, ele disse lá no confessionário sozinho que ele queria escolher alguém fraco pra poder se beneficiar na prova. Já lá na frente dela, da Ana Paula e todos os outros participantes, o Rafael ficou falando que a Parasquevi tinha uma cozinha mais de casa, que talvez ela não conhecesse muito os molhos clássicos, né? Então, mas o Rafael, ele é gênio. Olha como ele é, né? Ele é malandrinho, o Rafael, né, gente? Esse mirininho. Ele tem aquela carinha de nerdzinho, né? Ele fica meio com o gulginho assim, ó. Gente que fica muito tempo no teclado do computador. Mas, na verdade, ele é ligeiríssimo, ligeiríssimo, ligeiríssimo. Ele pegou ali a Parasquevi porque ele acha que a Parasquevi não é boa. É uma vantagem em cima dela, né? Exatamente, é fácil de ganhar, gente. Tá na cara, não precisava nem justificar tanto. Até aí não dá pra julgar muito o Rafael, porque por falar na Parasquevi, a Ana Paula falou, começou a prova, o relógio começou a virar os segundos, a gente olha pra Parasquevi e ela tinha acabado de derrubar a cesta de ingredientes dela no chão. Inclusive derrubou no chão a mostarda pra fazer o filé com a mostarda dela, né? Pois a prova nem tinha começado direito e Parasquevi tava como? Cheia de problemas. Cheia de problemas. Tava todo mundo comentando, gente. Que todo mundo viu o acidente acontecendo, gente, a mostarda podia cair qualquer coisa, mas caiu a mostarda. Não, e eu não sei se você reparou que os potinhos, eles estavam envoltos em papel filme, né? Filme plástico. Pra não derrubar, pra não cair, né? Pra não perder o líquido que tava ali dentro do molho. Ela conseguiu derrubar tudo. Sair pelo... Ela fez merda, gente! Merda! Eu confesso que não posso julgar muito, porque eu também derrubo as coisas assim. Eu sou a Parasquevi na cozinha, né? É, 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 é. Exatamente, né? E ela tava toda toda nessa primeira prova, né? Ela arrumou ali as coisas dela em polchão, teve um momento que ela foi ali pegar umas diquinhas com o Daniel, perguntava como fazia o tal do filé, o molho, e ela ficava coxichando atrás dele, como se ninguém estivesse vendo ela ali, nem ouvindo o que ela tava perguntando pro Daniel, né? Acho que ela esquece às vezes que ela está microfonada e sendo filmada. E que não só as pessoas que estão na cozinha estão vendo o que tá acontecendo, como todo um Brasil de audiência também. E ela ia se fazendo, tipo, como que faz o molho de mostarda? É, como ele faz e a gente aqui, parece que vi, aparece que vi ali atrás. Parece que vi, aparece que vi. E o Daniel respondia falando alto e ela assim, né? Não fui eu que perguntei. Ah, gente, é ligeirinha também, né? Parece que vi uma ligeireza. E por falar em parece que a gente viu algumas coisas, teve um momento que a Helena Rizos foi lá falar com o Rafael, que tava fazendo o mesmo filé com mostarda da Parece Que Vi, e daí a Helena tava ali falando com o Rafael, bateu o olho na bancada da Parece Que Vi e viu uma coisa muito errada, né? Também. E ela falou parece que vi uma coisa errada aí. Parece Que Vi. Gente, o filé da Parece Que Vi tava todo cagado, gente. Tava, né? Ela botando o negócio no forno, tava o negócio todo cru, branca, carne. Pálido, né? O negócio te olhava e falava, meu Deus, que odiação do boi, que bom rei eu pra virar isso aí. Dava até tristeza de olhar, né? Não, tristeza. Aí, obviamente, a Helena Rizos não curtiu e ofereceu ajuda. Mas se você já tá curtindo a fofoca aí, não esquece de clicar no like. Isso aí. Clica no dedão que tá aparecendo pra gente poder continuar com o Bustis Feliz e Contente. Obrigada. Então vamos. Bom, por falar em ajudas, durante toda essa primeira prova, o Rafael foi praticamente ajudante de todo mundo, né? Todo mundo ia lá pegar uma dica com ele, ele meio que dava uma ensinada de como fazer a receita por cima. E também foi ajudar a Mitico e a Melina a usar o ralador lá, o mandolim. Mandolim, é. É o primo pico do ralador, né? Exatamente. O problema é que a Melina, ela não pegou muito a prática antes de usar e acabou cortando os dedos, não de uma mão, mas das duas mãos. Exatamente. Gente, esse mandolim, ai, me dá uma angústia, uma aflição. Esse mandolim é polêmico. Você sabe que a gente comenta que Masterchef desde 1800 anos de Cristo e toda temporada alguém arranca a tampa do dedo nesse mandolim. Porque ele é extremamente afiado, é uma coisa louca. Todo mundo perde o dedo ali, né? E aí, a Melina, gênia, ela cortou um dedo, o bombeiro foi ajudar ela a fazer um curativo nesse dedo, ela foi usar o mandolim com a outra mão pra não perder tempo. Pra não perder tempo, vai tentar, tchau, apressa, inimiga da perfeição. Aí, no que ela tava aqui, com uma mão ocupada com o bombeiro e cortando o outro aqui, ela cortou o quê? O outro dedo. Resumindo, ela cortou duas mãos por 100 mãos, gente. Gente do céu. Até o bombeiro riu dessa palhaçada. Mas lógico, ele olhou ela com as duas mãos, tá cheio de problema, né, Fih? Cheio de problema. Cortou as duas mãos? Não, o pior é que o bombeiro nem deu conta de atender ela ali. Pela primeira vez que a gente teve um participante do Masterchef indo pra ambulância, gente. Pois é, né? saindo do set, saindo do estúdio pra ir ser atendido pela ambulância. Por causa de corte na mão, sangrando, né? E eu fico com um negócio, assim, não sei, eu vejo essas cenas e eu fico, parece que eu escutei o corte, sabe? Parece que a gente viu, deu um zoom no corte. É, parece que você escuta quando dá aquela passada que a pessoa faz, me cortei, parece que vem aqui, parece que vi, sabe? Dá um ar... Ai, eu sei, eu não sei. Parece que eu vi, sabe, assim, parece que faz o do corte, assim, bem na orelha. Dá uma arrepiada só de imaginar, de ouvir, assim. É, tá todo mundo mal, né? Vamos continuar, vamos mudar de assunto. Melina foi removida por alguns instantes lá pra fora, na ambulância, sei lá. Receber atendimento médico. Foram trocar a mão dela, né? Porque de tanto corte. Enquanto isso, Mitico continuou na cozinha e estava competindo no noelo contra a Melina, né? E ela é muito debochada, continuou a prova assobiando, com muita tranquilidade pela Melina estar perdendo tempo no atendimento. Deboche. Debochada. O que a gente viu a Mitico fazendo? Debochando da Melina. É isso que dá. Não chamou a Mitico falando, ah, ela não é de nada, só come marmelada, eu vou ganhar dela? Então, só que daí foi lá na cozinha, a Mitico estava cozinhando enquanto ela estava corrigindo na patifaria que ela fez no ralador, lá dentro da ambulância perdendo tempo de prova, né, gente? Onda vai, onda vem, né? É aquele velho ditado. Inclusive, a hora que a Melina conseguiu voltar para a cozinha, ela voltou cheio de esparadrapo na mão, né? É, coitado. Justificando, eu vou entregar o que eu puder, porque não dá para fazer muita coisa assim, talvez um copo d'água, será que os jurados aceitam? Para matar sede, né? Só isso, olha lá. Mas enfim, daí, né, essa primeira prova foi acontecendo, foi chegando ao fim, né, a hora do empratamento, e daí a gente olha para o Fernando, que inclusive estava com o cabelo diferente nesse episódio, como a gente previu, né? Como a gente previu, ele estava mudando de cabelo todo episódio, como se fosse um camaleão, sempre mudando a pele, para tentar confundir as pessoas, né? Vai acabar careca e não vai causar esse efeito, né? Porque a gente já sacou qual é a dele. Ele deve perder um tempo fazer isso. Deve, deve perder um tempo. Será que é spray? Será que é tipo de carnaval? É, porque descolorir, colorir, o cabelo a cada dois, três dias que eles vão fazer na gravação, né, é meio puxado. Bom, independente se é tinta, tinta ou spray, ele está perdendo tempo. E tem uma pessoa, que a gente ficou sabendo, que odeia o Fernando, odeia fortemente. Sabe quem é? A camareira do hotel de partilha. Porque toda vez que ela vai lavar o banheiro do Fernando, gente, parece a aquarela do Toquinho que está dentro do banheiro, de tanta cor que tem. Para tudo quanto está lá, do rejunte, nunca mais voltou a ser branco. Não, de tanta cor que ele está metendo no banheiro. É a cor de beijo, né, gente? É para cozinhar o ano. Parece que ele vai participar do Hair, o primeiro show de cabelos do Brasil, com sucesso mundial, agora, na tela da Record TV. Apresentado por mim. Por Ana. Apresentado por mim, Ana Ritma. Ai, que memórias desse programa aqui no canal, né? Saudade dessa época, boa, que não volta mais, porque deu processo, deu um monte de coisa. Bom, voltando a falar de MashaCell, o Fernando, né, ele foi lá em Pratal, filé com o molho de gorgonzola dele, e tentou fazer uma coisa diferente, para marcar aquele dia, igual o cabelo dele, né, único. Exatamente. Só que para fazer isso, ele usou de uma agressão. Usou, né? Tinha uma energia, uma névoa de maldade em cima. Eu senti que ele pegou o prato aqui, daí pegou a colher e fez assim no molho dele, pá, toma, lapada na rachada. Deu aquela colherada com uma certa raiva, eu senti a agressividade daqui do outro lado. O que ele pensou? Ah, eu preciso de um jeito diferente para colocar o meu molho de gorgonzola aqui para ser memorável. Daqui 20 temporadas vão estar falando do meu empratamento do molho de gorgonzola, que eu posso fazer de diferente. Pá, pá. Ele achou que ele ia lacrar. Voou o gorgonzola no dedo da Melina, lá na ambulância, né? Mas cortou o outro dedo dela, porque o molho estava quente. Gente, eu acho que ele ia lacrar. Ele deve ter pensado, se eu bater aqui, vai ficar um design de molho pela uma coisa meio Lady Gaga no prato. Explosão, né? Explosão de sabores, aquela coisa, meu Ratatouille, aquela loucura. E eu vou lacrar, eles vão me elogiar muito porque eles vão achar que eu perdi o maior tempo fazendo isso. Só que não, parece que foi um acidente. Na verdade, parece que não era para acontecer. O que aconteceu acabou acontecendo e não teve como refazer. Parece que vi derrubou alguma coisa ali. Ficou, Nancy? Gente, todo cagado. Ficou horrível. Eu tenho dó de essas pessoas que acham que vai fazer. Ah, eu vou? Agora eu vou abalar bangu, hein? Não, e ele sustentou, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, não ficou bom. A ideia na minha cabeça não veio aqui para o prato, mas ele sustentou, né? Ele sustentou. Ah, e me fazei. É, porque daí faltou o quê? Bom senso, né? Às vezes falta bom senso. Chegamos na hora da apresentação da primeira prova, né? Daí estava ali na vez da Melina contra a Mitico e, que nem a gente falou, a gente meio que estava meio que esperando que a Melina tinha sido prejudicada pelo tempo perdido na ambulância, que às vezes ela não conseguiu finalizar do jeitinho que ela queria, fazer do jeito que ela queria, né? Exatamente. Só que daí a gente olha e compara os dois pratos, eles não estavam tão diferentes um do outro, né? Não estavam, gente. Até a própria Melina se perguntou no confessionário nesse momento o que a Mitico ficou fazendo enquanto ela estava fora consertando os dedos para ela ter feito aquilo. Pois é, você vê? Quando a Melina chamou a Mitico para a prova, ela achou que a Mitico era fraca, não é verdade? Aí, quando vê, a Melina foi parar no hospital com os dedos tudo ralados, duas mãos cortadas e a Mitico ficou lá mandando ver na cozinha. Aí você fala, olha lá, onda vai, onda vem. Ela desenhou da Mitico, mas a Mitico está inteira e está fazendo aqui as comidas dela. Pois é. Aí chega na hora de apresentar, você vê que a Mitico fez igual a Melina que ficou 15 minutos fora do estúdio porque estava na ambulância sem dedo, né, cozinha. É o velho ditado, a Mitico debochou de Melina e acabou servindo do quê? Exatamente. E serviu a mesma coisa. A Melina não precisou nem de todo o tempo da Mitico para fazer uma mesma porcaria que a Mitico fez. Entendeu, gente? Porque é isso, você não pode falar do coleguinha. Não pode se destimar, sabe? Não pode, porque a onda vai, ela vem de novo. Ela vai e vem. A onda vai e vem. Altos e baixos na onda do Pedro Escúbi que ele falou, aquele ditado que eu não lembro agora eu ia prestar para vocês. Mas ele mesmo lembrou, ele não conseguiu concluir essa filosofia. Ele nunca soube, na verdade. Mas, enfim, os problemas da Mitico e da Melina estavam muito além da apresentação dos pratos. Isso porque elas tiveram que fazer filé com molho de chocolate. Mas alguma coisa acabou dando errado na execução desse tal molho de chocolate. Não, alguma coisa não. Deu toda errada. Tudo, né? A ideia toda, o conceito. Todos os problemas. A resta estava, tudo estava cheio de problema. Não deu certo, entendeu? Não deu certo. Porque o que aconteceu? Na verdade, elas apresentaram uma cobertura de chocolate do bolo de cenoura da Tia Ney que ela faz toda quinta. Que quase não descia do negócio. Não, era uma ganache, gente. Era um negócio de Páscoa. Aquelas coisas que a gente faz para botar no ovo. Não tinha molho. Era uma sobremesa. Você imagina o moço da Cacau Show assistindo aquilo, usando o chocolate patrocinado dele para fazer o negócio daquilo. Ele fica feliz do mesmo jeito, porque ele gosta de aparecer. É, é da E-pop. A gente está aqui falando. É, está vendo? É verdade. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. O que importa desse momento da apresentação dos filés com molhos de chocolates é que os jurados vendo aquilo, provando aquilo, acabaram abrindo uma exceção à rega da prova que era um prato vencedor, um prato perdedor e acabaram mandando as duas para a prova de eliminação de tão ruim que estavam os molhos de chocolate das duas. Isso é isso que é para a história. Está vendo? O Fernando achando que bater no molho, dar um soco no molho e ia fazer um tap e ia fazer, ah, meu prato vai ser memorável. É isso aqui que entra para a história. Você ser tão incompetente que o seu duelo, a sua prova de duelo, entendeu? Ninguém vai bem. Não, ninguém é eu. Você perde para o seu único oponente. Você consegue perder, você e o seu oponente. Você perde para você. Vocês dois se perdem. Você parece que vi todo mundo perdendo. Não é? É tudo isso, todo mundo... Que momento, né? Que vergonha. É uma vergonha. Que patético. É de uma imbecilidade atroz. Ih, ela ficou... Eu voltei. Continuando, a gente chegou na vez da Parece Que Vi contra o Rafael, né? Daí os chefes foram lá, provaram os filés com mostardas dos dois e questionaram a Parece Que Vi se ela tinha usado a mostarda de João, que parece que era para pôr na receita, né? Nesse momento, a gente relembra que ela derrubou um monte de coisa no chão e a de João deve ter ido junto ali para baixo da mesa, né? Nesse momento, entra o Rafael contando no confessionário que ele viu que a Parece Que Vi usou manteiga amarela, manteiga, mostarda amarela na receita e não a mostarda de João e por isso que estava o gosto diferente, mas que ele não ia dedurar a Parece Que Vi ali para os jurados, né? Então, o Rafael foi cauteloso, né? Ele foi bomzinho. Ele podia prejudicar muito a coleguinha. Mas ele não fez isso. Mas a Parece Que Vi, gente, é ligeira. Ela é, né? A Parece Que Vi é aquele tipo de pessoa que ela acha que só a mãe dela lá na Grécia é que faz filho ligeiro. Sim, né? Que faz filho esperto. Você acha mentir o negócio desde que tinha tudo gravado? Às vezes o chefe vira pela câmera ali pelos monitor que tem do lado do púlpito que ela estava botando a mostarda amarela? Mas até mentindo é fofa, né? É, eu sei. Eu opus de João. Vocês que não estão sentindo o gosto. É de João de baixa qualidade. Eu gostei de João, sim. Eu sei. Parece Que Vi é até pra mentir. A senhora é fofa. Olha aqui pra você, ó. Me engana que eu gosto. Nem dá pra ficar zoando. O meu look é uma homenagem à senhora. Parece Que Vi. Parece Que Vi você mentindo. Pra finalizar essa sequência de degustações, teve o Fernando também levando o tal filé com o gorgonzola dele contra o Renato. Que, pelo que deu pra ver, o Renato ele tá botando medo nos outros competidores. Então, mas eu não... É, a gente aqui assistindo não enxerga tanto isso. Mas eles lá, né? Eles ainda usaram o Renato. Não, não quero ir contra o Renato. O Renato vai lincar esse programa. Nem sei por que eu tô competindo ainda, né? O outro, mas o que que foi? O que que foi? Não, não fui mais contando. Às vezes, em algum momento ele no camarim, no hotel falou pros caras. Ih, eu tenho cinco estrelas Michelin. Eu sou melhor que ele na risa. Eu sou e os caras acreditaram. Às vezes os caras têm mitomania. Entendeu? Quando eu tô mais mentindo os caras acreditaram e tão morrendo de medo deles. E daí eles têm medo do Renato, né? É, eles têm medo do Renato. Mas daí, né? Levando em consideração que eles têm essa imagem do Renato foi o Fernando levar o filé com o gorgonzola dele contra o Renato e chegou com o prato dele explodido com o gorgonzola. Com o prato que levou porrada, né, gente? E o Fogaça, ele falou pro Fernando, né? Que ele bateu com raiva. Que ele tava com raiva. Apareceu. E voltou aquele assunto da energia na cozinha que já foi pauta na semana passada. Que é aquela coisa de quando você tá cozinhando a sua energia tem que tá boa pra as coisas acontecerem direito, pra comida ficar gostosa. E parece que a energia do Fernando tava meio carregada, né? Ele tava com um pouco de raiva de fazer aquilo, de ter socado o molho dele no prato, né? Mas ele disse que não tava com raiva do Fernando. Imagina! Tava com tanto amor fazendo esse prato, né? Eu não sei, gente. Eu não sei. Mas eu acho que... Eu não sei. Agora tá guardando mágoas de algumas outras coisas nos outros episódios, provavelmente. Eu tô sentindo o cheiro, sabe do quê? De rusgas e ranços. Eu tô sentindo. Vai vir por aí. Eu acho que ele tá... Eu acho que tá por vir ainda a verdade sobre o Fernando. E às vezes a Ana Paula vai dar a oportunidade dele se vingar de alguém, né? Eu acho. Que, inclusive, depois dessa prova, a Ana Paula até deu uma bronquinha nos participantes, falando que eles acabaram não pensando no jogo nessa prova. Que eles tinham que melhorar as estratégias. Às vezes, escolhendo com quem eles iam competir ali, né? Exatamente. Ela deu esse puxão de orelha porque realmente esse pessoal dessa temporada aqui levou três semanas, né? Três episódios pra eles conseguirem perceber que não é só mandar bem na cozinha e outros nem isso, né? Mas não é só mandar bem na cozinha. Que eles também têm que pensar do lado estratégico, né? Acho que essa prova foi uma boa aí pra eles perceberem que também tem que ser estrategista no jogo pra pegar a melhor no Masterchef, né? A Ana Paula jogou as verdades, expôs as verdades, todas no ventilador e a gente também expõe aqui. Mas antes da gente continuar expondo tudo, eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez, peraí, que agora que a gente se encontrou aqui na cozinha do Masterchef, a gente não pode mais se perder nessa internet. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver vendo a gente pelo YouTube. Se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho, porque aí toda vez que a gente soltar um vídeo novinho, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Isso mesmo. Mas agora parece que vi mais fuchicho, mais fuchico. Vamos continuar com a fofoca. Continuando, em seguida a gente já foi pra prova de eliminação, né? Daí a gente teve uns cozinheiros chegando na cozinha e uma barreira de folhas de bananeira na frente deles, né? Muito bem, o que foi aquilo? Ah, tava alta, né? Tava tapando eles. Ana Paula, gente, vocês tão aí? Vocês tão me vendo a prova? Deixa eu ver, o pessoal já chegou, os participantes. Parece que vi participantes aqui. Parece que vi, parece que vi o produtor ali atrás passando também. Tava difícil pra lá enxergar o pessoal. Mas era temática, porque era temática a prova, né? Era uma prova de embalar comida com folhinha, né? Aquela técnica lá, né? Exato. E daí, como tem sido nos outros episódios, tem sempre um chefe especial toda semana pra dar dicas ali e dessa vez foi a Helena Rizos, né? E daí a Ana Paula anunciou pra eles que ela ia ser a chefe especial do dia e ela começou ali a dar uma aula de folhas pra eles, né? Exatamente. E daí ela falando as folhinhas, né? Ela foi. A folha assim, aquela textura da folha, coisa mais bonitinha do mundo, né? Parece pro uso de biologia, né? Parece. Só porque parece ser a verdade quando a gente viu ali, né? A aula de Helena Rizos sobre invóculos naturais. Invólucros. Invólucros naturais. A aula de Helena Rizos sobre invólucros naturais. Não parece aquelas coisas do Hogwarts? Parece, né? Parece Harry Potter, mas na verdade era masterchart, gente. Um feitiço de invólucros naturais. Aí de repente a folha vida, né? É, a folha viva, né? A carnívora. Parece que vi uma folha mexendo, né? É uma loucura, não é? Eu achei que parecia coisa de Hogwarts. Eu achei que ela não ia cozinhar, na verdade, porque ela ficou tanto tempo lá. Ah, essa é a folhinha de bananeiro. Essa é a folhinha de não sei o que. Essa é a folhinha de não sei o que. Ah, é verdade. Não ficou um bom tempo. Ele tá bem incomodadíssimo com a aula, viu? Eu tava. Porque eu achei que ela ia ensinar. Ela ficou falando das folhinhas. Mas depois ela cozinhou, né? Cozinhou. Inclusive fez uma receita lá, dando exemplo de como fazer invólucros naturais. Invólucros. E até chamou a Ana Paula Padrão pra experimentar o pratinho dela, né? É verdade. Inclusive a Ana Paula Padrão não só experimentou, como fez inveja pra todo mundo. Fez mesmo, né? Que todo mundo achando que também ia poder experimentar a comida da chefe número um do mundo, Helena Rizos. Mas não, só foi a Ana Paula mesmo. Ficou vendo. Ninguém pôs o dedinho nos invólucros naturais, né? Ninguém tocou nos invólucros de Helena, meu bem. Ninguém, nem Manoel Carlos. E daí, né, começou a prova dos invólucros naturais e como de costume, os chefes foram passar pelas bancadas pra ver o que os competidores iam preparar ali, né? Sim. Daí o Jacão foi na bancada da Mitico que inclusive ficou tão nervosa com o Jacão que derrubou as pimentas tudo na frente do Jacão. Ai, gente, você vê. Essa menina tá cheia de problema também, né? Você acha que prejuízo aquele monte de pimenta ali jogada? Só quebrou o copinho dos pimentas? Pois é, cara. Eu acho que, sei lá, sabe? Acho que é uma jogando a mostarda no chão. Aí essa daí faz o outro batendo com o molho na colherada ali, naquela porrada. Falta respeito com a cozinha. Falta de respeito com os ingredientes, não é? A gente aprendeu isso com uma xe-xástica. A gente não pode ficar desrespeitando o ingrediente, o alimento, entendeu? Parece que vi grosseria com essas pimentas. Não é, mas o problema maior dessa visita do Jacão na bancada da Mitico não foi nem ela derrubar as pimentas. Isso porque a Mitico ela quis inventar a moda e disse que na prova dos invólucros naturais da Helena Rizos ela ia fazer um peixe que até aí tudo bem, né? Legal, não. Peixe com o embrulhadinho na folha e o do invólucro natural. Não, peixe com folha de bananeira, gente. É um clássico, né? A Helena Rizos não falou que o óbvio é fazer um peixinho ali, né? E daí de acompanhamento ela ia fazer um creme de milho que também... Delícia! Peixinho com creme de milho Peixe com purê sempre combina essas coisas, né? É, maravilha, maravilha. E daí ela encerrou a frase dela, a Mitico dizendo que ela também ia colocar uma geleia de morango com pimenta em cima de tudo isso. Aí já virou baixaria. Aí a gente já precisa mandar essa... É outro programa que ela precisa aí é casa de família. É outra coisa, a gente precisa resolver que tá cheia de problema essa Mitico. Tá cheia de problema e a partir de agora tá todo mundo comentando aqui a gente falando. E o pior é que ela tava tentando vender essa ideia ridícula dela de uma forma muito bonita. convencer o Jacquin que era genial, né? Dizendo que quem não arrisca na cozinha não vai longe. Que você tem que vencer seus obstáculos. Você tem que se arriscar. Passar dos limites. Passar dos limites. Quem não arrisca não petisca. Ela tava fazendo a Mitico Coach, sabe? Tava tirando os bilhetinhos de biscoito da sorte. Assim, olhando aqui falando pro Jacquin as frases. Tá achando que cola? Não cola. Não vai dar certo. Primeiro que não vai dar certo e segundo que não cola. Pois é, spoiler. Não vai dar certo, né? Bom, continuando, teve um outro momento ali também, né? Do Fernando falando pra câmera que tava ali passando que ele tava gostando muito dessa prova dos invólucros naturais porque ele tem facilidade com artesanato e tal e ainda aproveitou pra falar que ele tava acreditando que para a Paras que vi seria uma prova mais difícil por ela ser grega e que aquela era uma prova muito brasileira. Parece que vi informação errada aqui. Então, né? Parece que vi informação errada. Porque, ô, Fernando, você acha que não existe folha na Grécia? Então. Você acha que não tem uma bananeira na Grécia? Não tem uma bananeira pra contar uma história na Grécia? Sei lá de onde parece que é viveiro. A mulher já tá no Brasil há anos. Já deve ter mexido nas folhas tudo. Mais do que ele, né? Até mais do que ele. E outra coisa. Ele trabalha com artesanato. Check. Mas ele trabalha com artesanato. O couro que ele falou na estreia não tem nada a ver com as folhas natureba. Não, inclusive, né? Ele falou isso. Daí a câmera deu uma voltinha e voltou no Fernando. Ele tava lá tentando lidar com a folha de bananeira pra fazer os invólucros, né? Eu não sabia nem tirar a folha do talo. Não tava. Tava falando aí das outras, mas não sabia falando dele. Sabe o que é isso? Aquele velho ditado. Uma capo senta no próprio rabo pra falar do rabo dos outros. Você tem falado muito essa frase por aí. Tá cansativo, eu sei. Mas é que eu tô... É que ela se encaixa nos momentos, né? Ela se encaixa perfeitamente todas as coisas. É tipo a onda. Vai a onda mesmo. Exatamente, né? E o Fernando fazendo todo esse show dele. Enquanto isso, a Paraskevi tava falando pra câmera que ela tava gostando muito da prova, né? Que ela tava se divertindo. Até pediu pra desejarem sorte pra ela. Ficou cruzando os dedinhos, né? Fofa, sorte. Helena Rizos até passou por lá pra ver o que ela ia fazer. Parece que ele ficou toda contente dançando. E ela tava realmente muito animada. Parecia que ela tava sabendo o que ela tava fazendo, né? Exatamente. O Rafael, que, né, a gente tem falado que ele quer eliminar todo mundo, né? Ligê! Até ele elogiou lá do mezanino falando que o cheirinho da comida da Paraskevi tava chegando lá em cima, né? Então, gente, até o bagra ensabuado do Rafael elogiou, né? Meio que acho que deve ter um cheirinho um pouco diferente, né? Pra ela ter outra origem. Às vezes o temperinho dela deve ser um pouco diferente. outra gordura. Mas ela levou o tempero? Eu não sei, mas pra ele identificar o cheiro da comidinha da Paraskevi lá de cima do mezanino é porque deve ter um aroma diferente. Ou ele tá sendo político. É, pode ser, né? Porque às vezes ele achou que a Paraskevi ia mandar bem e quis dar uma puxada de saco. Ai, não, ela é ótima. Eu tô sentindo o cheiro do tempero dela daqui. Ela não tava assistindo nada. Nesse dia, na verdade, a gente tava com rinite e não sentiu o cheiro de nada. Entendeu? Às vezes é isso. Quer fazer o político aqui quer ficar falando coisas que nem sabe. Mas você imagina o Rafael olhando, parecia que ela sabia o que ela tava fazendo que ela tava mandando bem que ela ia se dar bem na prova. É o início de um sonho, não é mesmo? É, é o início de um sonho. Porém, a gente vai pra degustação deu tudo errado, né? Deu tudo errado. E pra apresentação a Paraskevi levou lá os seus charutinhos toda alegre, toda confiante, né? Acharam que tinha mandado ver. Porém, de caro, já que aprovou e já disse que aquilo era comida pra furar o estômago. Porque ela tinha feito ali um molho de limão com manteiga e farinha que não caiu tão bem, né? É úlcera, né, que chama? É, dá, né, de vez em quando comendo isso. Dá úlcera, né, essas coisas? É, gente. Tadinha da Paraskevi, gente. Daí ela ficou toda triste lá no confessionário falando que ela ficou triste que a comida dela não teve sabor, né? Porque aí ela falou minha comida não tem sabor quer dizer que não tem alma? A comida está sem alma? Foi muito decepcionante pra ela ouvir isso. Foi. É porque ela jogou a expectativa lá pra cima, né? Jogou. Todo mundo em volta dela jogou, na verdade. Até o Rafael. Às vezes foi um jogo tu, Rafael. Às vezes a culpa toda é do Rafael, até. É ele que levou. Gente, vocês veem o negócio? É isso, gente. A gente não pode jogar a expectativa lá em cima porque quando a gente fica com a expectativa a gente fica trouxa. A decepção é maior, né? O tombo é muito maior. Vocês lembram, Carol, com o K? Então, é o tombo. A vida depois do tombo é depois a que você tem que ver. Exatamente. Mas também não parou por aí, né? Que depois teve a Mitico levando a grande invenção dela que mais parecia um ovo de Páscoa de colher, né? Gente, o que que foi aquilo? Como é que aquilo lá entra na cozinha do Masterchef? Quem deixou? Mas isso faz bem até pra gente, né? Que você vê uma pessoa que tá no Masterchef fazendo aquela... Selecionada, né? Aí às vezes a gente faz um miojinho com requeijão que fica tão bom. Não é? Fica bonito de ver um queijinho enrolado em cima. Faz bem pro ego. Você vê uma Genesca se lascando, uma Mitico fazer uma besteira dessa, um ovo de Páscoa. Eu falei em junho. Era junho, já tinha passado a meia-noite, gente. Já era junho. Se ela tivesse apresentado um bolo de fubá com guiabada tinha mais a ver com o mês. Que tinha mais uma vibe de Arraial foi essa junina. Mas aquilo, não. Aquele ovo de Páscoa, não. Pois é. E o pior é que pelo veredito dos jurados tava tudo gostoso. Tava bom. Menos a geleia, né? Mas é óbvio. É a cagada foi a geleia. E ainda se ela tivesse botado uma geleia que fizesse sentido, ela botou uma geleia de morango com pimenta. A geleia dela gera uma mistura que misturou junto com a outra mistura dela que ficou uma... Que no horno, né? Não, gente. Não, ficou horrível. O que mais você quer que eu fale? Ela chorou. Ela chorou daí, gente. Chorou largada, entendeu? Escorreu as lágrimas. É outra que colocou a expectativa lá em cima que ia arrasar e arrebentar a boca do balão com a invenção dela e tombou. Lá do alto. Não, mas a gente tem que ver a diferença. A Paris que Vi ela botou a expectativa numa coisa que você olhava e você falava... Vai, entendeu? Quem sentiu o cheiro falou que tava bom. Agora eu demitir quando ela mencionou que ela iria fazer aquela merda... Ninguém botou fé. Ninguém botou fé. Tava desde o início. Tava na cara que ia ser... Quando ela teve... Ela podia ter pensado eu tô tentando aqui procurar uma frase de coach pra convencer Eric Jacquin um chefe francês renomado que a minha misturinha aqui de peixe na bananeira com geleia de morango com pimenta vai dar certo. E se eu tô tendo que fazer isso é porque já não tá bom. Se eu tô tendo que lutar pra convencer alguém disso aqui que vai ser legal já não tá bom. É melhor eu fritar o ovo. É tudo culpa dela no final dos contos. Ela cavou a própria cova, né? É, totalmente. Mas enfim, o que importa é que quem venceu essa última prova de eliminação foi a Melina que na prova anterior tinha cortado todos os dedos fora e foi lá e mandou ver. Inclusive ela fez até o Jacquin comer folha de bananeira que parece que não pode, né? Pois é, não. Não pode, gente. Dá dor de barriga. Isso sim fura o estômago. Gente, ela fez a folha de bananeira ficar tão apetitosa que o Jacquin começou a cortar lá que a faca começou a comer. Tomou bronca dele na risa que não podia comer. A gente ficou preocupada, na verdade. Porque imagina lá um treco nele ali. Então francês, né? Comendo folha de bananeira às vezes não dá bom. Você acha que não tem folha de bananeira na França agora? Tá sendo igual o Fernando agora. Mas às vezes ele nunca tinha comido que nem ele. Não, ninguém comeu. Não pode comer. É uma coisa que não pode comer. Que droga, vai ter que avisar agora? Já entre as piores ficaram a Mitico, né? Que inclusive tinha o debochado da Melina na primeira prova que nem a gente contou. Ah, não vai se dar bem. Tá aí. Entre as piores na prova de eliminação e também a Paraskevi por motivos meio óbvios de úlcera, né? Exatamente, exatamente. Não tinha o que fazer. Daí a conclusão dos chefes foi que o prato da Paraskevi tava ruim, tava ruim. Mas que talvez dava pra consertar ali porque ele tava meio que faltando. Já a da Mitico tava sobrando e não teve o que fazer, né? Deu ruim pra ela e ela foi a eliminada da noite. Inclusive não deu mais uma vez pra Juliana N, né? Pois é, gente. Juliana N não venceu em 2019. Não venceu em 2021 que ela estava lá de novo, né? Tinha feito uma harmonização. Agora mudou o rosto de novo. Mudou de nome. Né? Juliana N agora é Mitico mas de novo mesmo... Ainda não foi. É. Não vai dar certo, Juliana N. Eu acho que você pode tentar outro reality. Tipo, sei lá, The Voice. É, né? Alguma coisa. The Masked Singer. Uma coisa diferente, assim. Alguma coisa que tá mudando bastante a cara. Tá funcionando. A gente, The Masked Singer vai ficar bom pra você. Que vai ficar transformada, né? Mas, gente, o melhor de tudo isso é que, na verdade, semana que vem o episódio da semana que vem do MasterChef vai ter a prova do leilão. Vai. Que é aí que o negócio pega fogo. Algo me diz que essa prova na verdade foi pra começar o incêndio da semana que vem. Essa prova que eu digo é do duelo. Sim. Né? Que foi quando eles perceberam que eles tinham que ser mais estratégicos. Porque semana que vem é muito mais estratégica do que qualquer coisa. A estratégia vai falar muito alto. Outra coisa também que vai deixar a gente assustado semana que vem é a nova cor de cabelo do Fernando. Ele mudou de novo. E se a gente souber de qualquer outra novidade sobre o próximo episódio ou algum spoilerzinho bacana a gente vai contando pra vocês nas redes sociais. Isso aí. Por isso que é super importante você seguir a gente também no Instagram e no Twitter. Não é mesmo? E agora conta pra gente do fundo do seu coração com aquela sinceridade que a gente gosta qual é a sua verdadeira opinião sobre... Para a escrever. Conta pra gente, por favor. E quando você for fazer seu comentário não esqueça de usar a hashtag Onda Vai, Onda Vem. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com todos aqueles... Parece que é vídeo. Todos aqueles seus amigos que também amam o Masterchef pra eles virem focar de Masterchef aqui com a gente se inscreverem no canal e ajudarem a gente a bater um milhão de inscritos porque, gente, falta menos de 10 mil inscritos pra gente bater um milhão. Bem pertinho, bem pertinho chegando lá, né? A gente quer tanto aquela placa, gente. Vai, vai chegar, vai chegar, né? É, por favor. E enquanto isso, você pode aproveitar e fazer uma maratona virou festa com mais vídeos de fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora agora, não. Já vai para o próximo vídeo porque a gente já está lá te esperando com mais fofoca, tá bom? Então, um beijoca até o próximo e tchau, tchau.